5 Youtubers Que Salvaram Animais? Deixa eu ver isso aqui! Quem aí possui um bichinho de estimação? Aquele amiguinho que torna nossos dias mais alegres, e nos ajudam a superar momentos difíceis da vida, com sua forma inocente e dócil de agir. Eles são carinhosos, e também procuram sempre um bom carinho de seus donos, mas infelizmente nem todas as pessoas são boas, e muitas acabam maltratando e abandonando esses animaizinhos, onde são salvos por verdadeiros anjos, seres humanos com um bom coração, que acolhem, e dão uma nova oportunidade de recomeço para esses bichinhos. Você está assistindo Caçadores de Lendas FC, e hoje mostraremos alguns Youtubers que salvaram animais. Enaldinho, que após sair em uma gravação de seu vlog, teve um imprevisto fora de sua rotina, e durante o caminho, o Youtuber se deparou com um rapaz no qual estava bravo, e possuía em suas mãos, uma caixa que em seguida jogou próximo a uma caçamba de lixo. Após esse homem sair do local, Enaldinho sem entender o que se passava por ali, resolveu parar seu carro e verificar aquele estranho pacote, onde ficou sem acreditar, pois dentro havia um coelhinho, que foi abandonado por esse homem. Após isso, ele acolheu o bichinho, onde levou para sua casa e cuidou dele. Eduardo Marques. Ô Edu! O Youtuber de Londrina, estava gravando um vídeo em um hospital abandonado bem conhecido de sua cidade. Meu Deus do céu, Deus me livre. Não demorou muito, e ele encontrou um cachorrinho ao lado de fora do hospital, onde se encontrava amarrado no meio do lixo. No meio do lixo? Ah, e é maldade demais, mano. Estava bem magro e com sua patinha quebrada, foi então que Eduardo e seu amigo, resgataram um animalzinho que estava com medo, e bem debilitado, levaram ele para o veterinário, onde recebeu os devidos cuidados, e teve um final muito feliz. Passou a se chamar Floquinho, e foi adotado pelo amigo que ajudou no resgate. Que foda. E não é só no Brasil que abandonos e maus tratos aos animais acontecem, o Youtuber Vírus que mora... O Vírus... ...a nos Estados Unidos, e grava seu dia a dia. Durante uma gravação, ao passar de carro em um estacionamento de um pet shop, avistou ali no lixo uma caixa para transporte de animais. Vírus então achou bem estranho, e resolveu parar seu carro para verificar. Foi aí que teve uma surpresa, pois havia ali um porquinho da Índia. Acha! Um lindo e inocente bichinho, onde parecia ter sido jogado fora, por alguém que tinha acabado de comprar, já que estava próximo a um pet shop. Vírus então salvou o animalzinho, e acabou adotando o pequeno, que se tornou seu melhor amigo, e marcou muito a vida do Youtuber e sua namorada. Porém após um tempo, seu coleguinha faleceu por causas naturais. Nem fudendo... Onde deixou uma imensa saudade no coração de Vírus. Renato Garcia... O Rê! O que o Rê fez? Em um vídeo postado em seu canal, ele conta a história desse lindo gesto que realizou junto com seu pai. Em um dia de frio, eles encontraram um cachorrinho quase se afogando, em um lago bem conhecido de sua cidade. Eles não pensaram duas vezes, e logo Elton. O pai de Renato entrou e resgatou esse amiguinho, que estava se afogando e com muito frio. Após isso, eles aqueceram o animalzinho. Salve Douglas! Olha o vídeo do Boto. Calma, calma gente. Onde cuidaram até encontrar um lugar adequado para ele? Nanda Carol. Meia fase? A Youtuber salvou um gatinho... A Nanda! ...que estava magro, e se encontrava preso na tubulação de esgoto de sua casa, onde havia passado a noite toda naquele buraco, após o resgate. Ela cuidou, deu comida, e logo arrumou um novo lar para o felino, que teve um final feliz e conseguiu uma família. Esses foram alguns youtubers que salvaram a vida de animaizinhos. Felizmente ainda existem pessoas boas no mundo. Eu espero que tenham gostado. Conta aí pra gente. Você já salvou algum bichinho que estava em perigo? Deixe o seu like, se inscreva-se no canal, e até a próxima! E até a próxima!